Bom dia, sim, Valdemar, Félix e bom dia, caros ouvintes. Disposição está ótima? Está boa, está boa, está boa. Edson Sapuíla ou Edson Bruno? Edson Sapuíla, né? E nome artista que é Edson Penner. 10 horas e 39 minutos. É bom ir lá com Edson Sapuíla. Ele já saudou, né? Também está com ele, a G-Rock. Viva bom dia. Bom dia, bom dia, sim, estamos aqui presentes. É, mais uma vez o bom dia não chegou em casa, né? Bom dia a todo o pessoal, daqui fala para vocês a G-Rock. Muito obrigado. Está tudo bem consigo, não é? Está tudo bem comigo, graças a Deus. Vamos embora. Depois da palavra, vem música. Vamos ficar com uma música já, a primeira, nesta manhã, porque daqui a pouco tem palavra amiga. Por agora, vamos ficar com música ao vivo aqui, na Rádio da Cidade. Edson, Bruno e também a G-Rock. Vamos a isso. Trazendo musicalidade. Vamos embora. Vamos embora. Basta olhar para ti, que vejo a melhor versão de mim. Oh, tenho rascunhas na minha mente, poemas em meu coração. Melhores de versos para dar-te sempre uma canção. Basta olhar para ti, que vejo a melhor versão de mim. Oh, não há nada que nos separa. Para sempre o seu deiteu, eu, no presente dos céus. Eu, 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 pra sempre o seu deiteu, no presente dos céus. Eu, 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 pra sempre o seu deiteu, no presente dos céus. My gift forever 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 and ever There is nothing That will supreme for you My gift forever You, oh, oh, oh My gift forever Forever and ever Now another That will help us Second Oh, oh, oh Há um domingo Há um domingo Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui No Encontro na Rádio Eu errei Bastante Já ouvi Eu tô falando que tu não queres voltar Que tu queres me largar Quantas vezes tu disseste pra ficar Mas eu não quis escutar Agora estou aqui sem ter alguém pra poder amar Eu preciso saber Se tu vas ou vens Eu não consigo viver sem ti Diz-me se tu vas ou vens Diz-me se tu vas ou vens Diz-me se tu vas ou vens Sonhos traçados Planos mudados Nossa família Tudo planejado Não pode ser em vão Quero de novo o teu coração Eu ainda te quero Não quero viver na solidão Preciso saber Se tu vas ou vens Eu não consigo viver sem ti Diz-me se tu vas ou vens Diz-me se tu vas ou vens Diz-me se tu vas ou vens Eu preciso saber Se tu vas ou vens Eu não consigo viver sem ti Diz-me se tu vas ou vens 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 Eu não consigo viver sem ti Diz-me se tu vas ou vens 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 Música aqui na frequência que contagia Quando o relógio marca 10 horas e 47 minutos Ao domingo Tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui No encontro na rádio É Ao domingo Tudo aqui No encontro na rádio Esta viagem Belíssima Atenção Estamos ultimamente a trazer Talentos Da cidade Aqui nesta rádio nossa Rádio boa Pública Fiel e companheira Esta viagem chama-se Edson Sapuilli Se preferir Edson Bruno Na verdade o meu nome artístico é Edson Edson Sim Eu participei nos Telas ao palco Como todo mundo sabe em 2018 Ok De lá para cá houve várias mudanças Nesse caso pessoais e profissionais E decidiram optar apenas pelo nome de Edson Ok Sim, sim Edson Edson Em grande Trouxe-nos duas faixas musicais Sim, sim São de sua autoria Sim, de minha autoria A primeira Fiz essa composição durante a quarentena Ok, ok Tivemos muito tempo para explorar o nosso potencial artístico O potencial também de composição, né Somos artistas, somos desafiados a isso E a segunda que é o Vaso Venge É um estilo Garuzuk Mas aqui foi feito em acústico, né Mas para um afro-jazz Ok E eu compus essa música em 2018 Em 2018 Em 2018 As músicas são de sua autoria Isso é muito bom Muito bom Qual é o título da primeira música? A primeira é Presente dos Céus Presente dos Céus Por que é que nos convida a viajar Nesta sua musicalidade? Bem, como eu disse, né Eu tive muito tempo para explorar Então eu fui buscando mais Composições que explorassem mais o meu lado Poético Porque eu antes explorava muito a poesia Eu gostava muito de poesia Então eu disse Por que é que não podia trazer Esse outro lado meu Que as pessoas pouco conhecem Para a música Então eu vi que foi uma perfeita junção E deu certo Deu certo Trouxe de lá do fundo do coração Gostamos Gostamos Bom, digo Obrigado Gostamos Estamos a pluralizar a coisa Sei que os nossos ouvintes também Lá em casa Estão sempre por dentro Estão sempre atentos Também só mais um detalhe Também Em alusivo ao Més do Amor Tem também muito a ver Essa é uma composição Em que o amado O amado está distante Do outro parceiro E ele vê essa necessidade De habilitar mais o amor E deixar a outra pessoa segura Que nem a distância Será o suficiente Para os separar É, a distância Não rompe grandes amores É o presente dos seus É o presente dos seus Só Deus é que dá Só Deus é que dá Muito boa gente tem o presente dos seus Ah, e o seu presente dos seus Onde é que está? De momento ainda não existe Não existe Olha, Roque, também O presente dos seus O presente dos seus está em casa Acredito que nesse momento Deve estar a me ouvir Ok E ela está em casa Acho que foi a igreja, né? Ok Acho que nesse momento Deve estar em casa Um presente dos seus Isso é bom demais Mas também Nem sempre é preciso ser Uma namorada Uma esposa Não A mãe também Minha mãe, por exemplo É o meu presente dos seus Ela está sempre aí A cuidar de mim No preto ainda Como um bebê Desde 2017 2018 Que a gente fala, Edson Ainda nunca assumiu Não há presente É isso aí É esse jovem Essa é outra história É outra história A sua carreira Onde quer chegar com a música? Esse ano Eu estou com uma carreira Muito mais planeada Com muito mais seriedade Eu pretendo Primeiro alcançar O mercado local Não é isso? Porque nós não podemos Tentar arrumar a casa Dos outros Sem tentar arrumar A nossa casa Sim Então a prioridade Primeiro é para o mercado De Benguela E após isso Eu tenho uma visão Mais internacional Porque nós temos Sempre a visão De que depois de sair De Benguela Vamos para Luanda Só não sair de Benguela Até agora Porque eu continuo Fiel a Benguela Eu quero sair de Benguela Para a África E África Para o mundo A visão é essa Boa visão De um jovem Proativo E também dinâmico Obrigado E desta feita A fonte de inspiração Será que é a canla Que estamos acostumados A ouvir? Sempre Sempre As minhas composições Eu coloco sempre Mas também Não paro de ouvir Os mais velhos Eles têm muito Para dar É uma pena Que nós ainda Não podemos Introduzir Esse tipo De musicalidade Para o mercado Ainda falta Dar uma certa Maturidade Educação musical É isso A educação musical Então eu tento Sempre na minha musicalidade Misturar o que é O que é nosso O que é nosso E com o que é lá de fora Viajar um bocadinho Ok É sempre bom Esta A arte Traz Nos traz Essa liberdade Essa versatilidade É isso É preciso ser versátil É preciso fazer a música Que eu queria ser E desta feita Está aí o mês A pipocar O mês dos apaixonados Muito boa gente Está aí do outro lado Já está programado Tem na sua agenda Inúmeros eventos Nesta feita Meu amigo Está aí disponível Para cantar E levar Corações A casarem Já estão apaixonados Agora em casamento Claro 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 Foi mesmo propositada A composição Que eu trouxe aqui Hoje no programa A agenda está aberta A agenda está aberta O Edson está disponível Para qualquer tipo De invento Nesse caso Desde que seja Circulado aqui Na província de Bengala Na província de Bengala E para o efeito Qual é o terminal Que está disponível? Já já disse Claro Aqui é o 926-993-275 926-993-275 E também tem Movacel 991-491-401 Ok Atenção A Ager Rock Vamos programar Para o próximo domingo É com ela Hoje é com o Sapuíl E o próximo domingo Com a Ager Rock Até isso São jovens Proativos e também dinâmicos Mas desta feita Também aproveito Deixo os abraços Olha Vou mandar cumprimentos Para a minha irmã Diana Rock Que deve estar Nesse momento em casa A me ouvir Vou mandar cumprimentos Para a Laurinda A minha irmã também Vou mandar cumprimentos Para o Lucas Guilherme Falcão Meu cunhado Vou mandar cumprimentos Para o meu pai Rock Vou mandar cumprimentos Para o Justino Para o José Cafigura Para o Silvano Para a minha produtora Alha Produções O Alha O Samuel Celino Nelson Cessa E pronto Para toda a gente Que me conheça Sou a Ager Rock Sim senhora A Ager Rock em grande Próximo domingo é com o L Hoje mesmo é com Sam Puile Ou seja Edson 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 Estamos a mesmo Já a fechar Para que a nossa belíssima conversa Mas antes porém Seus agradecimentos O agradecimento vai ao pessoal Que sempre está comigo Meus seguidores da página No Facebook Edson Instagram Todos os seguidores Que chamam a minha música E também a Cartel Music Que teve sempre comigo Apoiou O Phil Beat De Fenix Rui Moutinho O Royce Que é o artista Agora que eu estou também A pegar A tentar dar um apoio A os artistas locais Para ver também Se desenvolvemos E vamos todos juntos Viva Muito obrigado Edson Vai deixar-nos com Mais duas Mais duas faixas Musicais Para fechar a conversa E nós voltamos Mais tarde Para falar com Doutor Enoque Cacumba Tem musicalidade Edson Na Rádio Lubito Ao Domingo Ao Domingo Tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui No Encontro na Rádio Está contigo Já não consigo Para felicidade És o caminho Volta para casa Amor Eu te preciso Viver sem ti Amor Mais que um castigo Eu já não sei Viver sem o teu sorriso Tu és o sol Minha entrada Pro paraíso Nananana 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 Quero dançar Dançar E ser feliz Com o amor da minha vida Quero dançar Cantar O lar Encontrar em ti uma saída És sol És mar Estrela e lua Estrela e lua Estar contigo, já não consigo Pra felicidade, és o caminho Volta pro casa, amor, eu te suplico Viver sem ti, amor, eu marcho um castigo Eu já não sei Viver sem o teu carinho Eu és o sol, a entrada é o paraíso Na-na-na-na, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na É sol, és mar, estrela e luz Estar contigo, já não consigo Pra felicidade, és o caminho Volta pro casa, amor, eu te preciso Viver sem ti, amor, eu marcho um castigo Eu já não sei Viver sem o teu carinho Tu és o sol A entrada é o paraíso Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na É sol, é mar, estrela e luar Canto sol, eu volto em prol Pra você voltar Está contigo, já não consigo Pra felicidade, és o caminho Está contigo, já não consigo Pra felicidade, és o caminho Volta pra casa, amor, é o teu preciso Viver sem ti, amor, é mais um castigo Eu já não sei Encontro um alto lindo É ematimax, é ematimax, é ematimax É tu mais, é ematimax É o sol, minha entrada pro paraíso Encontro ao domingo É bom, é bom Encontro ao domingo É demais, é demais É sucesso, sucesso, sucesso Faz a mesma, num ritmo diferente Ao domingo Ao domingo Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui No Encontro na Rádio Encontro ao domingo É demais É demais, é demais Isso é que é vida Isso é que é vida É só quando vejo o teu Me levás ao céu Quando estou contigo Juro eu não consigo Me pós no luma Só com um beijo teu Me levás ao céu Quando estou contigo Juro eu não consigo Me pós no luma Me pós no luma Me pós no luma Me pós no luma Tu sabes que eu não consigo Tu sabes que eu não resisto Alto, jeito, slow E eu fico que eu resisto Para acabar o show Para cada ação, baby, há uma reação E tu me provoca, baby, fico sem noção Assim já ok, queres fazer a confusão Queres perder a cama, qual é tua então? Vejo com essa vibe de santinha Só te devorar a culpa na minha És o bom fogão para a minha cozinha Para a minha cozinha Só com um beijo teu Só com um beijo teu Me levás ao céu Quando estou contigo Juro eu não consigo Me pós no luma Me pós no luma Me pós no luma Me pós no luma Só com um beijo Só com um beijo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nã, 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 Nã Só com um beijo Só com um beijo teu Me levás ao céu Quando estou contigo Juro eu não resisto Juro eu não consigo Grande cacete esta Edson trazendo musicalidade Aqui na onda da Rádio Lubito E nós chegamos agora Às 11 horas e 4 minutos